Olá pessoal, aqui é do site digitei.com e hoje eu vou mostrar como você consegue tirar uma segunda via de conta do DMAI, da conta de água do DMAI, para você que mora na região sul e precisa tirar uma segunda via por algum motivo, não recebeu a conta ou não está com a conta em mãos e precisa fazer o pagamento, vem comigo que eu vou te mostrar como você consegue fazer isso. Então você abre o seu navegador no seu celular ou no seu computador e aqui em cima você digita portoalegre.rs.gov.br Este é o endereço, você vai entrar aqui, vai entrar nesta página aqui da Prefeitura de Porto Alegre. É através do site da Prefeitura de Porto Alegre que você entra no departamento do DMAI. Então você clica aqui em departamentos, aqui em cima, neste menu aqui em cima, vem aqui em DMAI, Deportamento Municipal de Água e Esgoto, tem um menu aqui ao lado, você vai vir aqui, acesse serviços online e você vai vir aqui, segunda via da conta de água. Clicou aqui, vai aparecer esta página aqui. Você vai precisar digitar aqui o ramal de água. Este ramal de água vai estar aí na sua conta de água do DMAI. Eu vou mostrar para vocês aqui aonde que está este número. Está aqui em cima, é este número que está aqui na sua conta do DMAI. Mais informações, você pode usar o número do telefone do DMAI, 156, que é o telefone 156, mas o ramal está aqui. É bem fácil de achar. Feito isso, coloque aqui o número do ramal, dá enviar e você já vai ter a segunda via de conta dos últimos seis meses do seu ramal de água e você já consegue fazer o pagamento. Ok, pessoal? Aqui embaixo você pode entrar direto, nesta página aqui, é só clicar, está aqui embaixo o link na descrição, você entra na página e vai em cima desta parte aqui e você já consegue fazer a emissão desta conta diretamente no site da Prefeitura de Porto Alegre, que é o departamento do DMAI. Então por hoje é isso. Se gostou, deixe seu gostei, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos e até mais. Tchau.